Desde o começo de dezembro, Margarida sofre com dores. Ela procurou um urologista acreditando que estava com problemas nos rins. Foi atendida, fez os exames, mas no dia do retorno, o atendimento foi negado. Ela também não está conseguindo marcar consulta com o ginecologista. Eu liguei e me disseram que ele estava descredenciado no momento, mas para eu ligar daqui uns 20 dias para ver se o problema teria sido solucionado. A servidora pública aposentada trabalhou no município por 30 anos. Ela mostra o desconto do IMAS na folha de pagamento. Quando a gente recebe o pagamento, já vem descontado e a gente não tem assistência. Então é horrível isso. Essa mulher, que prefere não se identificar, sofreu um acidente no domingo e bateu a cabeça. Ela percorreu cinco hospitais em busca de atendimento com o neurologista. E dois dias depois, ainda não conseguiu fazer a tomografia. Foi após os 18 e após os 18 o plano não tem auditor e o sistema não autoriza automaticamente. Portanto, eu não pude fazer o exame. O problema não está conosco, nós funcionários públicos que passamos o dinheiro. Porque o dinheiro está lá. O problema está com ele, da má administração que ele faz desse dinheiro. Do repasse que ele deixa de fazer aos hospitais e aos médicos. E os médicos, os hospitais, não tem culpa alguma. Ninguém trabalha sem receber. E a gente veio até aqui ao IMAS para ver se tem respostas. Chegando aqui, a gente encontrou a dona Adelina. Ela faz um tratamento contra um câncer na bexiga há quatro anos. Esse é o último ano de tratamento. E a senhora estava me contando que encontrou muitas dificuldades. Quais problemas que a senhora tem encontrado? É o médico que eu tenho que fazer uma série de exames, uma biópsis da bexiga, um ultrassom, abdômen total. E eu, desde o início, foi esse médico que detectou o CA. Então, eu não quero mudar de médico. Eu já fiz exame porque ele não estava atendendo, porque isso vem acontecendo com muita frequência. E não gostei dos exames. O meu oncologista do Araújo não gostou também. E eu não quero fazer contra o médico. A mulher do Elísio descobriu um câncer de mama em outubro. De lá para cá, enfrenta dificuldades para fazer as sessões de quimioterapia. Ela terminou de fazer a cirurgia, consequentemente, ela tinha que ter começado a sessão de quimioterapia. Mas não teve como, porque estava suspenso. Você entendeu? Aí, depois de muito tempo, quase dois meses, ela conseguiu fazer uma sessão só de quimioterapia. E agora parou de novo? Parou de novo. Fomos recebidos pelo diretor administrativo e financeiro do IMAS. Marcos Antônio Menezes disse que a falta de repasse para hospitais, clínicas e funcionários credenciados vem desde a gestão anterior. E que o órgão está trabalhando para fazer os acertos. Hoje, a dívida é de quase 20 milhões de reais. A questão é mais burocrática que financeira. Inclusive, eu tenho um montante hoje disponível que dá para liquidar-se todas essas pendências. Mas como a parte burocrática é um pouco, o trâmite burocrático é um pouco demorado, uma vez que a coisa pública, ela tem uma certa segurança que a gente tem que fazer uns trâmites, que o estatuto do IMAS determina que tem que passar. E isso, de certa forma, ingesta os pagamentos. Sobre a liberação de exames fora do horário comercial, ele disse que o auditor tem autonomia para autorizar mesmo que não esteja no prédio do órgão. Ele ainda informou que está priorizando o pagamento dos laboratórios responsáveis em atender pacientes com câncer. Hoje mesmo, eu estou tentando pagar já dois prestadores, que é o Ingoi e o Emolabor. Amanhã, eu vou ver se eu consigo pagar outra parte. E, no mais tardar, até sexta-feira da semana que vem, a parte do câncer, eu já estou praticamente com eles todos voltando a atender o IMAS. Depois de uma longa conversa com o diretor administrativo e de finanças do IMAS, que se comprometeu a resolver todo o problema até março, eu quero saber de você o que achou dessa conversa? Acha que realmente agora vai ter uma solução? Assim, ele me transpareceu mais confiança, mais esperança. Eu não posso dizer que vai ser válida ou não. A gente tem que esperar até março, foi o prazo que ele disse, que vai regularizar e esperar. Eu pago uma vez, mas eu não posso pagar outra. É um tratamento caro, eu sei disso, é de alto custo. Você entendeu? Eu não tenho condição para isso. Para isso é que eu me preparei. Você entendeu? Eu tenho um plano de saúde para me dar assistência.